Olá, bem-vindos à Comida Colorida. A receita que eu trago hoje vai levar estas peras rocha deliciosas, pequeninas, perfeitas para encaixar na minha forma de tarte. Eu vou fazer com elas uma tarte de especiarias, super fácil, incrível, com uma apresentação lindíssima que parece que está ali uma coisa extremamente complicada. Mas não, é uma massa muito simples, um recheio ainda mais simples e depois temos o sabor incrível das especiarias com a doçura da pera. Fica uma tarte deliciosa. Eu acho que vocês já querem saber esta receita, não é? Então vamos à receita! Fica uma tarte deliciosa. Fica uma tarte deliciosa. Fica uma tarte deliciosa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto